Olá, seja bem-vindo ao canal. Se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. O apresentador Geraldo Luiz está sofrendo grandes surpresas nos bastidores da Record. O domingo show, semanal que ele apresenta na emissora paulista, está sofrendo algumas mudanças. Em breve o dominical vai perder algumas horas de duração na grade de programação. De acordo com informações do jornalista Daniel Castro, está quase tudo certo para que reprises do show do Tom, Escolinha do Barulho, Escolinha do Gugu e participações de Hermes e Renato no início do legendário sejam exibidas aos domingos ocupando boa parte do horário que domingo o show deixará. O programa de Geraldo Luiz deve seguir no ar sem plateia, sem anão, sem bailarinas de palco, contando apenas com o apresentador. Essa foi a única solução encontrada pela direção da Record para não eliminar a atração de vez, que apesar do baixo faturamento marca boa audiência. Para saber mais sobre o mundo dos famosos, o BBB e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá!